Dengue, dívidas e drama. Brasil em foco em 29 de abril de 2024. Olá, pessoal. Se segura que vem aí um giro de notícias que mais parece uma montanha russa de fatos curiosos e impressionantes. Primeiramente, vamos falar da Dengue, que infelizmente não está de brincadeira. O Brasil já ultrapassou a marca dos 4 milhões de casos em 2024. É Dengue para ninguém botar defeito, hein? E olha que o ano nem acabou ainda. Mudando de mosquito para assuntos financeiros, a Casas Bahia, nossa querida rede varejista, fez um gol de placa ao fechar um acordo para renegociar uma dívida de 4,1 bilhões. Isso é que é driblar a crise. E, gente, a novela da vida real. Regina Lemos Gonçalves, a socialite que viveu uma história digna de filme de suspense, diz que estava presa pelo ex-motorista por uma década. A pergunta que fica é, como alguém desaparece assim bem na cara do gol? Mudando de cena, temos a Madonna que desembarcou no Rio para um mega show na praia de Copacabana. Preparem os cones... Não, não é trânsito, é o sutiã icônico dela que está fazendo a festa das vendas. No ritmo ainda, o Rock in Rio vai ter um dia com 100% de música brasileira. Ana Castela, Luan Santana, Zeca e Alcione prometem não deixar ninguém parado. E, para quem gosta de emoções fortes, teve chuva de tábuas em São Paulo após uma carga de madeira cair de uma ponte. É madeira para mais de metro. Para finalizar, um salve especial para todos vocês que gostam de ficar por dentro de tudo, mesmo nas loucuras do dia a dia. Um beijo e até a próxima. Fiquem bem e se cuidem, porque as notícias não param.